Eu testei de tudo, até que eu cheguei no investidor sempre em alta. Quando eu cheguei no investidor sempre em alta, o que eu consegui fazer? Eu consegui me escorar, eu deitei para trás e relaxei. Porque naquele momento eu tinha um método claro de investimentos. Naquele momento eu conseguia saber, ter clareza, ter certeza de cada passo que eu tinha que dar. Primeiro eu investo onde? Aqui. Depois eu investo onde? Aqui. Aí, se esse investimento se desvalorizar, o que eu faço? Isso aqui. Pronto. A partir do momento que eu não tenho dúvida, que eu não tenho preocupação, que eu não tenho ansiedade, que eu não tenho medo de eu perder dinheiro, do meu dinheiro se desvalorizar, que eu não tenho sempre aquela sensação, será que eu estou tomando a decisão certa? Será que não? Quando eu consigo tirar tudo isso da minha frente, acaba essa vontade de eu desistir dos meus investimentos. Poxa, será que vale a pena eu investir no meu dinheiro? Poxa, a minha história, eu não sou um super-herói, longe disso, muito longe disso. Mas, com seis anos que eu pedi minha demissão, eu ganhava mais de oito mil reais todo mês. Para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco, para mim era muito mais que o suficiente. Eu consegui largar e me despedir desse salário com muita tranquilidade. Porque, por meio de eu encontrar esse método de investimentos, eu consegui construir uma base financeira que eu podia ficar vários anos sem trabalhar e ficar super tranquilo. Então, aquele medo de eu largar o meu emprego e trabalhar com o que eu verdadeiramente amava e que eu amo fazer, ele sumiu. Então, o que você precisa para investir? Não precisa saber sobre investimentos. Você não precisa estudar investimentos. Você precisa ter um método claro de investimentos. Quando você tem um método claro de investimentos, você consegue investir e ter resultado. No momento que você não tem um método, você tem dúvidas. Você precisa ter um método claro. Investidor sempre em alta. E confiar nele. Seguir esse método. Seguir. Quando você segue o método, você sabe o que tem que ser feito.